Nothin' more for you De Oliveira, eu tô com ele Denilson Denilson Freshbacks de férias Qual que é a férias do Denilson? O que ele levaria nas férias? Leva ou não leva? Com certeza não tem uma música boa Esse cara pra tocar comigo Pra curtir com os amigos Tá perfeita a festa E hoje você tá de Camarote Aqui na Lua Morena Curtindo essa festa Aniversário do DJ Bruno Isso aí, Camarote Uma visão privilegiada E tá aqui com os amigos É muito bom Primeira vez na Lua Morena? Primeira vez Não conhecia Não conhecia Só vim por causa dele Então ele hoje é o bolo da cereja A cereja do bolo O fim de trião é ele hoje Por conta dele hoje Eita! Olha, Freshbacks de férias Aniversário do DJ Bruno DJ Bruno, quantos anos já na luta? 30 anos Como começou essa história Pra ser DJ hoje Reconhecida aqui em Cuiabá? Começou no Clube Dom Bosco Em 95, 96 Entendeu? Mas desde 86 Eu tô na área de som, iluminação Toda essa estrutura que é minha Entendeu? Estamos aí na área E as férias? Como seriam as férias no Freshback? Top! Hoje com o DJ Adailton Paulo Nascimento Jô Wilson Adão Toda rapaziada fazendo a festa Logo mais A enquete hoje Férias O que que leva o DJ Bruno Ter umas férias de julho? Eu não tenho férias Rapaz Minha férias é Eu que faço Entendeu? Não tenho A esfera O que que você levaria Numa férias? Minha esposa A sua esposa Jô Oliveira A enquete hoje O que que você levaria Nas suas férias? Ele leva a esposa Só a esposa? Só a esposa Não é claro Só a esposa Hoje Quem não veio aqui Na Lua Morena Perdeu? Com certeza perdeu Nossa lotada casa Como sempre A casa do flashback Lua Morena O que que você levaria Nas suas férias de julho? É o flashback O mais Charmoso Que tem Todos os anos De gerul Sonorização Projetando todos os anos Esse flashback Está no presente As férias de julho O que que você levaria Para as férias de julho? Flashback As férias de julho O que que você levaria Hoje As suas bagagens? Um bofe bem lindo Gente Flashback de férias O que que você levaria Na sua bagagem Hoje Para viajar? Eu acho que eu levaria Muita felicidade Muita saúde E vontade De vontade de ficar A festa inteira As férias de julho O que que você levaria Na sua bagagem? Na minha bagagem Você Para eu Ah Para você Jota Você é uma pessoa pública Flashback de férias O que que você levaria Na suas férias Hoje? Ah Primeiro que eu adoro Flashback Flashback é É gostoso Mexe com a gente Mexe com a emoção Acho que nada melhor Do que se curtir Numas férias É começar com uma noite Aqui no Flashback O Altinho é fantástico Uma promoção linda Maravilhosa Eu tenho certeza absoluta Que todos que estão aqui São como eu Eu vivi integralmente Nessa época Sabe? E Vale a pena Vale a pena A cada minuto E parabéns Pela sua cobertura Sempre elegante Olha Nas suas férias O que que não pode faltar Na sua mala? Olha Nas minhas férias O que que não pode faltar Na minha mala? A minha carteira Manda um recado Para o João Oliveira Programa Variedade Claro João Você é o cara João é meu amigo Particular Muito querido João Parabéns João Tá bem aqui Cobrindo tudo Presente É assim né João é assim Pra você Hoje Flashback de férias O que que você levaria Nas suas férias De julho? Muita alegria Grana né Não pode faltar E um pouco de felicidade A ele aqui é o cara Aniversário do Sistema Bruno hoje Comemorando as férias de julho A esposa dele Top sem quantia O evento do Bruno Bem preparando Já acho que uns 5 meses E hoje ó Casa cheia Lotada Música boa Os melhores DJs Tem o show da Dailton Tem Brothers Funk Sensacional E você arrasou na pista Hoje né Obrigado Obrigado Então como que é Como que é essa música Vai 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 Babilina Programa Mariedade Pra você As férias de julho O que que você levaria Nas suas férias de julho? Vai Levaria Esperadão né Flashback As férias de julho O que que não pode faltar Na sua bagagem Hoje? Ah Muita curtição Né Muita música boa Flashback é atemporal Então a gente tá aqui Pra curtir Pra dançar E quem sabe Você tava num desfile hoje Agora virou modelo Virou modelo Festa É difícil agora Agora a agenda Tá complicada agora Pra poder curtir As baladas de Cuiabá Tá complicada Mas a gente dá um jeitinho Né É sempre bom curtir balada Curtir com o meu bem Né A modelo Vamos deslanchar Vamos seguir No ramo do modelo Vamos Quem sabe Né Quem sabe Marquinho Marquinho As férias de julho O que que não pode faltar Na sua bagagem Com certeza Não pode faltar É Heine Heine É Manda um abraço Pro programa Variedade João de Oliveira Com o chame Flashback Aqui no Lua Morena Você Você mexe com o som Claro As férias de julho O que que não pode faltar Na sua bagagem Ó Isso aqui Flashback E a minha gazela Linda Maravilhosa Nossa linda Olha Ele me beijou Ele me beijou Vai Aniversário Do DJ Bruno Hoje você está descansando Você está curtindo Tem que vir com o tio Eu larguei Ó Estamos com quatro eventos No estado hoje E eu larguei Tudo para vir para o Flashback E o João O João Cadê o João Cadê o João O João Cadê o seu João O João é meu parceiraço Das antigas Verdade Quem não curte o Flashback Não é o João O Bruno também Ai DJ Bruno Só porque mais Tem que vir com a DJ Exatamente Hoje é o dia do Flashback Ele falou que na esfera de julho dele Ele leva o Flashback hoje Nas malas Exatamente Parabéns para ele Para nós João Oliveira Eu estou procurando Quem vai me levar na bagagem Na mala Eu quero ir na mala Olha Pode ser na mala Corre de mão Pode ser devagarinho Ei Para você Tideia da Ilto Casa lotada Legal né Hoje você veio aqui Para acabar tudo Boca Geral Balançar Total Sim sim A galera está animada A gente vai fazer um show Bem eletrizante Para cima Para lembrar o melhor Do Deste Nacional E a pista vai ferver Irmão Hoje É tudo nosso Qual que é a expectativa Do público Que a sua presença Hoje aqui em Cuiabá Cara é a melhor possível A galera já tem as músicas Na ponta da língua Patricinha é o bicho E várias outras músicas Então Hoje promete Vai ser uma noite incrível Flashbacks de férias As suas férias de julho O que você levaria Na sua mala hoje Oh Levaria uma loira Muito bonita Eu não posso falar O nome dela aqui Mas eu queria agradecer Programa Variedade Mais uma vez Gazela estava falando para mim Voltinho Flashback aqui Cara Só tenho a agradecer Ao público maravilhoso Que elegeu A Lua Morena A casa do Flashback No Mato Grosso Aniversário do Teco Lotado Do Adão Lotado Do Joilson Lotado Do Cleiton Seto E hoje é aniversário Do Jai Bruno Tem mais de 30 Peças juninas Em Cuiabá E o povo está aqui Muito obrigado Cuiabá E essa fila Que não acaba Essa fila lá fora É a fila Das pessoas do bom gosto A fila que atende O chamado A família Lua Morena Do programa Variedade Do DJ Bruno E com certeza Ele vem aqui Porque aqui está A boa música Aqui está o atendimento Com segurança Com carinho Familiar E isso aí Você sabe que É carente De Cuiabá E a Lua Morena Só reforça A nossa responsabilidade E tentar melhor receber A gorinha vai ter que Fechar a porta Por causa Do alimentação Mas A gente tenta Cada vez mais Aumentar Melhorar Para receber Esse povo O Cuiabá O Cuiabá E o Cuiabá Manda recado Vamos embora Para você Cantando o mundo Vamos para cima Vamos lá O Cuiabá O Cuiabá